Obediência e educação Enumeremos alguns símbolos extremamente simples da natureza, mas profundamente reais, para nos auxiliarem o raciocínio na escola da experiência. A semente que se resigna à solidão, no claustro da terra, é aquela que germina para o enriquecimento do campo, e a semente que não passa por semelhante processo renovador, de modo geral, se encaminha para os místeres do adubo. A planta que resiste à tempestade, adaptando-se construtivamente ao clima em que foi situada, é a que se esmalta de utilidades e flores, frutos e ninhos, na sustentação das criaturas. Aquela, porém, que não tolera as vicissitudes do tempo, desce à própria desagregação, antes de haver cumprido a tarefa para que fora indicada. E assim ser nos há possível prosseguir, lembrando no educandário da vida. Solo, que aguenta arado e trator, enxado e pisoteio, é o que produz em consonância com as necessidades da multidão. Pedra, que escora o edifício, é a que obedece aos projetos do construtor. Fio, que comunica a força elétrica para benefício do reconforto, é aquele que permanece no esquema de serviço em que foi colocado. Violino, que irradia a bênção da música, será sempre aquele que demonstra firmeza na função, a que foi chamado, sem se sobrepor aos planos do artista. Acontece o mesmo no reino do espírito. Reconhecemos que não será justo comparar o homem a objetos e seres considerados de condição inferior. O homem é a inteligência que já chegou à razão e, por isso, é ele o mordomo responsável da vida. Mas se não obedece voluntariamente, em favor do bem de todos, conscientizando as próprias atitudes e aceitando os deveres que se lhe atribuem, ainda mesmo com o sacrifício pessoal, a felicidade do mundo vai se tornando cada vez mais distante e o aprimoramento individual cada vez menos possível. Por Emmanuel Chico Xavier Inspiração Inspiração Obrigado.